Como eu falei pra vocês que eu gosto bastante de Arkane, é por isso que agora eu vou fazer um vídeo só falando sobre o Vendor. Será que ele é ou não um campeão de LoL? Oiê, eu sou a Carol e eu já vou avisando que já tem vídeos aqui de Arkane, então eu vou deixar aqui no card pra vocês. Inclusive sobre a correlação de personagens de LoL dentro de Arkane ou quem pode aparecer. Enfim, gente, eu fiz vídeos aqui que vocês podem gostar bastante, então é só clicar aqui no card pra você assistir. Eu já vou falando pra vocês que eu percebi, assim, uma expectativa gigante do personagem. Porque logo no início, né, de Arkane, o primeiro episódio dos três primeiros liberados nesse primeiro ato, já foi algo interessante, já foi algo que eu fiquei realmente presa. Ele foi lá, teve toda a desenvoltura de, putz, eu vou pegar toda essa responsabilidade de abraçar, sabe? Quando ele viu a Vi e viu a Powder ali novinhas, né, perdendo os pais, pelos defensores. E leva elas pra subferir, ele realmente abraça a responsabilidade de se tornar pai delas, né? Porque ele realmente acaba tendo um vínculo paterno muito forte, tanto com elas quanto com os garotos ali logo nos três primeiros episódios. Outra coisa que eu achei bem interessante em relação ao personagem foi que, na verdade, a gente não conhece tanto assim o Wander, né? Já que depois de alguns momentos ali, a gente acompanha ele falando com o pessoal ali de Piltover, fazendo aquele, né, aquele reforço em relação aos defensores, que, opa, vocês pisam aqui, mas não pisam ali, enfim, tipo, existe realmente ali uma trégua entre a parte de cima e a parte de baixo. Achei isso super curioso. Em relação ainda ao Wander, existe aquela curiosidade em relação ao passado do personagem, né? Que parece que foi bem sombrio, bem pesadíssimo, né? Em relação, principalmente por conta de descobrir que ele e o Silco tinham alguma relação no passado. Eles se chamam de irmãos ali, né, até nesse primeiro ato. A gente não sabe até que nível é essa irmandade, se realmente é de sangue ou só um laço muito forte entre os dois personagens. Tem aquelas tretas ali, eu achei incrível que recriou, né, rolou ali um pouquinho do passado e aí depois relaciona com a briga atual dos dois. Eu achei incrível, achei bem bonito, mas ao mesmo tempo eu fiquei bem confusa. E é isso que me leva à teoria de que ele realmente possa fazer parte aí dos campeões de LOL. Principalmente porque, vamos lá, né, gente? A gente sabe muito bem que o Silco tava fazendo experiências ali com uma poção meio misteriosa, meio do capiroto com o que parece que é um singer. Eu não sei se realmente é o personagem, até porque nada ainda foi confirmado, rolou só os três primeiros episódios do primeiro ato. Então, ficou bem tradutório em relação ao que a gente que, né, tá tentando entender o que é LOL ainda, quer dizer, o que é Arkane dentro desse universo maluco. Meu Deus, eu tô aqui só tentando fazer as minhas somas pra entender o que está rolando. Em um momento muito fugaz, desesperador, ele tá ali caído, né, depois daquela treta com o Silco. E aí ele vê que a poção tá do lado dele. E aí ele toma a poção, fica todo gigantesco, o bodybuilder roxo. Me leva a uma das duas, na verdade, teorias aqui de que ele possa ser um desses personagens que eu vou falar pra você agora, de LOL mesmo, dos campeões. Que, no caso, seria o Dr. Mundo. Porque ele, vamos lá, né, gente, dentro de LOL, ele é um personagem gigantesco, super bodybuilder. E ele também é roxo. E ele também é amigável. Até que ele é mandado pro manicômio, o sanatório da vida, e ele fica realmente bem perturbadão. Então, as características do Dr. Mundo, elas estão no Vander. Não sei se eu tô louca. Mas a lore dele, dentro de LOL, é bem interessante. Então, achei que pode ser, será que não? O mais interessante é que, no final do terceiro episódio, aí, desse primeiro ato de Arkane, depois que ele toma a poção, fica todo marombado, todo roxo, ele consegue, mesmo assim, né, salvar a Havaia. O último, basicamente, ato de bondade do personagem. Então, será que, a partir desse momento, ele se torna o Dr. Mundo? E aí, ele abraça esse lado negro da força, digamos assim? Eu ainda tô tentando processar tudo isso, porque foi muito... Pá! Muito... Meu Deus, eu tô até agora, assim, impactada. Porque a cena é muito, muito bem feita. E aí, tem as batidas do coração. E aí, depois, ela chorando em cima dele. Meu Deus do céu, mas ele tá perfeito, entendeu? Mas eu acho que ele vai voltar, sim. Outra teoria que eu acho que possa ser, realmente, mais, na verdade, até, parecida com o Vendor, e que torne, realmente, ele um dos campeões de LOL, aí, dentro de Arkane, é o Warwick. Principalmente, por conta da lore do personagem no jogo, que é bem parecida com o personagem, assim. Eu achei bem, bem parecida mesmo, as características e tudo mais. Ainda existe a frase, o Warwick luta pra conseguir recuperar nem que seja uma memória do seu passado. E tudo que ele consegue ver é sangue. No entanto, ele se lembra de uma garotinha gritando. O que leva a gente pro final do terceiro episódio desse primeiro ato de Arkane, né? Quando ele realmente consegue salvar a Vi e falar pra ela cuidar da Powder. E aí, ele só escuta o grito dela. Então, será que essas são as últimas memórias dele, como o Vendor, e depois ele se torna o Warwick? Eu não sei, gente. Eu só tô aqui, gastando saliva, teorizando com vocês, mas eu tô torcendo. Na verdade, eu quero muito saber qual dos dois vocês acham que ele é. Vocês acham que ele vai virar o Doutor Mundo ou o Warwick? Conta aqui pra mim nos comentários se vocês acreditam em uma dessas possibilidades. Vocês acham que eu só tô viajando na maionese. Quero saber. Inclusive, se você não tá por dentro, eu tô trazendo vídeos aqui de LOL porque eu tô acompanhando a série na Netflix. Então, sábado passado saiu os três primeiros episódios aí, o primeiro ato. Sábado agora vai ser o segundo ato e sábado que vem vai ser o terceiro ato, né, gente? Então, vamos acompanhando aqui no canal que vale super a pena. Então, já se inscreve, deixa o like, comenta e ativa todas as notificações do universo pra não perder por nada o conteúdo legal que eu tô trazendo pra vocês de Arkane aqui. E eu tô ralando, hein, galera, porque eu não sei nada dos jogos. Eu não sei nada de nada. Então, eu só tô aqui enfiando minha cara tapa pra trazer um conteúdo super legal pra vocês. Então, vale a pena conferir e ficar por aqui no canal. Não esqueçam de me acompanhar lá nas redes sociais também. Até o próximo vídeo. Tchau!